Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos iniciando mais uma semana e que ela seja muito produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Muito obrigado por nos acompanhar aqui através da Rede Brasil de Comunicação, canal 14.1. E obrigado também a você que nos acompanha através do nosso site, redebrasiloficial.com.br e também através do YouTube. Olha só, hoje aqui o nosso programa está mais do que especial. Olha só, vamos falar aqui no assunto do dia sobre dependência tecnológica. Tem que respirar, manter a calma porque é um tema muito bom para a gente começar a semana falando e refletindo também. E você já pode participar aqui do nosso programa sim através do nosso WhatsApp. Manda para a gente sua pergunta. O nosso número é muito simples. É o 9-920-4819. 9-920-4819. Você acessa já o WhatsApp, escreve sua pergunta. Daqui a pouquinho vamos ler tudo ao vivo. Então fica conosco porque o assunto do dia só está começando e está imperdível. E a gente começa o programa com uma pergunta. Você sabia que o exagero da tecnologia prejudica a criança e o adolescente? O Brasil já conta com 22 milhões dos chamados nativos digitais, nascidos e criados a partir da década de 1980, na era dos games e também da internet. As gerações atuais que já nasceram e cresceram em meio ao mundo tomado pela cultura virtual têm apresentado uma crescente dependência em aparelhos e dispositivos eletrônicos a ponto de não conseguir lembrar mais das coisas básicas ou concentrar-se também nos estudos. Os nativos digitais, eles perdem facilmente a vontade de estudar, de se exercitar, de brincar ao ar livre, até de conversar entre si e com os familiares também, sem ali a intermediação das telas. E o que é que pode ser feito para diminuir o uso excessivo, o uso das tecnologias e minimizar também esses efeitos da dependência? É o que vamos saber a partir de agora com as nossas convidadas que já estão aqui no nosso estúdio. Hoje eu tenho o prazer de receber a Adriana Barros. A Adriana Barros é psicóloga clínica, já está aqui no nosso espaço. Também quero apresentar a nossa segunda convidada, a Betânia Ferreira. A Betânia é psicopedagoga. As duas estão cheias de dicas e orientações para você que está em casa. Que bom começar a semana com vocês duas aqui no nosso programa. É sempre uma alegria muito grande e um prazer recebê-las aqui no nosso espaço. Hoje vamos refletir bastante sobre um tema muito interessante. Adriana Barros, psicóloga clínica, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito grata. O prazer é sempre meu de estar aqui trabalhando sempre temas tão atuais e tão necessários para a nossa sociedade, Valdson. Também queria dar boas-vindas à nossa segunda convidada, Betânia Ferreira, psicopedagoga. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada por participar mais uma vez e a importância que é esse tema para a escola, para o aprendizado, para o convívio dentro da unidade escolar, que tem trazido algumas interferências fortes no processo de aprendizagem. A gente já começou dizendo que a dependência tecnológica é muito presente, principalmente na vida dos nativos digitais. Mas essa dependência parece que tem uma ampliação maior. Quem não é nativo digital também já está se comportando como dependente das tecnologias. Aí a partir de que momento a gente começa a entender que aquele uso das tecnologias passou a ser uma dependência? Aí sim, Adriana, a gente já começa a explicar para quem está em casa o termo dependência tecnológica. Se trata de quê? Se trata de um comportamento em que o ser humano não consegue se livrar. Existem os nativos e existem os imigrantes. Nós somos os imigrantes. São aqueles que não nasceram nessa plataforma, mas não conseguem se desconectar dessa plataforma. Então a dependência é tudo que traz prejuízo. Eu costumo dizer que se você for dependente de chocolate, se trabalhe para mudar essa dependência. Tudo que tira a tua liberdade é uma dependência. Então a gente precisa ficar muito atento ao processo do prejuízo. Quando é que eu percebo que a tecnologia está me fazendo algum mal? Quando existe algum prejuízo? Eu não quero mais estar com as minhas relações sociais. As minhas relações sociais, elas são só do âmbito da virtualidade. Eu não quero mais sair com os meus pais, com os amigos dos meus pais. Eu não quero encontrar os meus amigos fora do núcleo do meu quarto, onde eu estou ali jogando online com o mundo de pessoas que muitas vezes eu nem conheço. e eu começo a ter comportamentos estranhos, irritabilidade, fobia social. Eu começo a não ter mais a vontade, às vezes até, de pensar. Você acredita? Eu começo a ter um certo desconforto do pensar, porque eu já sei que o Google já vai me trazer as respostas, já vai trazer aquela situação pronta. Então o próprio movimento do não construir é muito sério. Qualquer tipo de dependência, sem contar que eu vejo que muitas vezes a dependência tecnológica ela vem meio como comorbidade. Em muitos momentos a pessoa já tem um traço de ansiedade, já tem um traço para depressão, já tem uma característica para ter um determinado transtorno, um TDA, e a tecnologia ela vai ser o gatilho. Por exemplo, uma pessoa que tem muita timidez, todo tímido, vai ter problema com a tecnologia? Não, mas é muito comum você encontrar pessoas que têm muita timidez, se refugiarem atrás da tecnologia, essa dificuldade de se apresentar. E eu fico imaginando a quantidade de pessoas, nós adultos, nós adultos, parece que os smartphones são uma extensão das nossas mãos. A gente passa o dia com essa curvatura no nosso corpo, e é interessante, quem aqui já não teve a sensação de esquecer o telefone, o celular em casa, o aparelho móvel, e ficar meio que com uma sensação de vazio, de desconexão. Falta algo do meu corpo, não é? Falta algo do meu corpo. É um membro que foi deixado em casa. Um membro que foi deixado em casa. Então é muito perigoso se a gente não olhar. Eu adoro a palavra bom senso. Então toda tecnologia que é usada com bom senso, ela é muito bem-vinda. Tudo que traz prejuízos, onde eu não me relaciono mais com as pessoas, onde eu não me relaciono mais comigo, porque eu também sinto comigo. Aí a gente vai ver que esses prejuízos são os causadores das dependências tecnológicas. E muito preocupa, né, dessa fala da Adriana, quando ela apontua que as crianças às vezes têm preguiça de pensar, porque está tudo pronto ali na tecnologia. Aí quando chega na escola, essa preguiça de pensar é acentuada, e com toda certeza, Betânia, vai comprometer o rendimento daquela criança? Claro que vai. Veja, a criança, eu tenho casos, tá, de crianças que chegam, por exemplo, ao colégio, tá, muitas vezes já saem do carro com o telefonezinho, o celular do pai ou da mãe, daí sobe a rampa ali com o celular na mão. Então a criança já está, nesse ponto, ela já está completamente dependente. Envolvida. Está envolvida. E, por exemplo, por mais que nós entendamos que nessa fase da primeira infância, principalmente, a criança tem uma espécie de esponja dentro de si mesma, para poder pegar tudo o que existe à sua volta, né, através da experimentação, através da observação e da repetição, né, isso faz com que ela aprenda. Então, a partir do momento em que dentro da sala de aula, por exemplo, ou no espaço escolar, porque nós fazemos um trabalho muito de, também na área externa, justamente para dar melhores condições de essa criança se diversificar, né, de estimulá-la a ficar em vários lugares, né, e aprender em todos eles, e não naquela dependência. E eu não quero dizer com isso que a gente não valorize a questão da tecnologia, pelo contrário, porque elas têm que estar também integradas a esse novo mundo. Mas é preciso, antes, na primeira infância, formar a criança, pelo menos as bases do aprendizado. E o desenvolvimento infantil, né, Bethânia? E a preguiça, por exemplo, que ela vai ter lá na frente. Olha, um exemplo, eu tenho um livro impresso de um clássico, né, da literatura, e tem um filme que foi adaptado desse livro, tá? Então, entre ler o livro e assistir ao filme, muitos vão preferir assistir ao filme. Por quê? Porque eles não precisam, à medida que estão lendo, projetar a personagem, montar a estrutura de características desse personagem, o ambiente em que ele está vivendo, as decisões que ele precisaria tomar, as predisposições que ele teria dentro da vida. Por quê? Porque o diretor já pensou nisso. O figurinista já pensou nisso. Toda a equipe técnica de montagem desse filme já pensou nisso. Então, ela fica ali comendo pipoca, né, e simplesmente absorvendo o que alguém já pensou por ela. Então, eu preciso muito que, em educação, papai e mamãe, por favor, eu preciso muito que, principalmente nesse processo de aprendizagem, os pais fiquem em constante alerta, né? Tira o máximo que puder o telefone ou um outro equipamento eletrônico das crianças, principalmente na primeira infância. E a reprodução. Dê exemplo, né, pra essa criança. A reprodução, ela é tão forte, porque o ser humano aprende por esse processo de repetição, os pais que são os primeiros a fazer, a doar esse aparelho para as crianças, são também os primeiros a reclamarem dos seus filhos. E eles também ficam com os aparelhos na frente dos filhos. E o que é mais interessante, se essa criança derruba um aparelho caro do pai, a criança de 3 anos, vai levar uma bronca, uma bronca que não deveria acontecer, porque a criança não tem a maturidade nem para segurar esse aparelho. Eu vou pedir licença, nosso bate-papo está muito bom, mas eu preciso ampliar aqui a nossa conversa. Vamos acompanhar a partir de agora uma reportagem especial que fala um pouco mais do que a gente já está debatendo aqui no nosso programa. Vou convidar aqui as nossas convidadas e a você que está em casa também, para a gente acompanhar aqui na nossa tela essa reportagem especial. Confira. Foi-se o tempo em que o acesso à internet era algo restrito. Hoje, a utilização das redes sociais evoluiu e virou até ferramenta de trabalho. Exatamente. Tem uma boa parte dos profissionais que enveredaram nas mídias digitais e a gente vê isso como uma forma de fazer a propaganda do seu negócio, fazer com que o seu negócio seja visto. O problema é quando essa propaganda de si mesmo, de lugares que se frequenta ou do que se come, passa da normalidade. É quando ele começa a atingir meus neurotransmissores que vão me dar a sensação de bem-estar. Ah, eu estou fazendo isso, as pessoas estão gostando. Ou as pessoas estão me dando um feedback positivo. E isso vai começando a elevar a minha autoestima e eu vou começando a fazer. E aí eu estou dentro de um turbilhão. Pode ser um turbilhão que me leve a um adoecimento, porque eu começo a querer me cobrar demais de mim para poder dar conta disso. Mas a própria situação vai ativando núcleos no meu cérebro que vai me levando a um estado de dependência de uma forma tal que eu nem perceba. Quando se chega a esse ponto, o corpo adoece e a mente também. Tudo na vida é colocado como se a gente tivesse tempo para tudo. E as pessoas às vezes engolem ou é engolido pelo sistema. Às vezes a gente é engolido pelo sistema capitalista que a gente vive, em que eu tenho que estar sempre por cima, sempre mostrando que está o ideal. E eu vou sucumbindo à expectativa do que o outro coloca para mim. Eu digo que eu tenho que ter muito cuidado e pensar bem se eu não estou vivendo em cima de demandas. A questão da ansiedade, ela tem multiplicado demais pela maneira como as pessoas estão lidando com as mídias e também o processo depressivo. Por conta da autoestima, eu começo a me comparar com o outro. O isolamento é um sinal importante de que a relação uso versus tecnologia está causando dependência. Mas além desse sinal, saiba quando identificar a hora de buscar a ajuda de um psicólogo. Quando você diz, hoje pela manhã eu vou desligar o meu celular e não vou fazer uso dele. Ou eu vou botar ele só em modo de receber ligações, mas eu fechar toda a parte da internet do meu celular, tanto de dados como do Wi-Fi. Então, isso pode alterar e você perceber assim, eu não estou conseguindo fazer isso. Eu não estou conseguindo desligar. Eu desligo, mas fico, eita, e se alguém precisar falar comigo? Então, isso vai ser um alerta para você que realmente você precisa buscar ajuda. Quando você perceber que um momento de uma manhã, você não conseguir desligar a internet ou se desligar, ficar preocupada. No consultório, você vai conhecer uma terapia chamada gerenciamento das emoções. Gerenciar também a nossa vida e o nosso desenvolvimento. Então, existe uma forma de você se desenvolver profissionalmente, se utilizando das redes sociais para isso, não tem nenhum problema. A maneira é que a gente está discutindo aqui, a maneira como você faz isso, é que, de certa forma, vai danificando você. Então, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, ou um coach mesmo, para gerenciar, ajudar você a gerenciar a sua vida de tal maneira que você comece a usufruir da sua vida e você não seja mais colocado naquela posição de ser refém das mídias sociais, do contexto em que você está vivendo. É essa a ideia que a gente quer repassar para todo mundo que está em casa, você evitar ser refém das mídias sociais, porque parece que lá tudo é perfeito, parece que lá todo mundo é feliz. E por trás disso, como a gente sabe, nem sempre o que aparece ali na rede social é de fato. Isso gera uma aflição em algumas pessoas, porque miram em alguns personagens, alguns influenciadores, e tudo para eles é perfeito, é fácil, mas na vida real não é. Assim que funciona, é como essas frustrações, e daí a ansiedade, e daí a baixa autoestima, Adriana? Nortear a vida num processo de ilusão é o que muita gente tem feito, Waldson. Difícil você encontrar pessoas que enfrentam os seus próprios desconhecidos, eu chamo os seus próprios escorpiões, olho para dentro de si e busco autoconhecimento. Só tem uma forma de se fortalecer, que é em cima desse processo de enfrentamento, é enfrentar a si mesmo, a pessoa que mais a gente precisa enfrentar. Então, viver a ilusão, viver a reprodução da vida do outro, porque as pessoas estão muito em busca de serem vistas. Hegel, filósofo, já dizia que eu me construo pelo olhar do outro, é pelo olhar do outro que eu me sinto um ser existente. Isso é muito sério, não é? Então, as pessoas vão em busca dessa confirmação, dessa validação. Enquanto você ficar, porque você pode se validar também, enquanto você ficar nessa necessidade de ser olhado pelo outro, você vai viver o que a tecnologia mostra, o que as redes sociais mostram. Então, você pauta a tua vida numa cópia, numa vida paralela. E isso é irreal. Só tem uma coisa que estrutura a personalidade, é viver a verdade. Então, eu preciso viver essa verdade. Enquanto isso não acontece, eu vivo esse sonho, eu vou desenvolver mais ansiedade, porque eu estou em cima de uma mentira. Eu vou me deprimir. Muitas das situações com a tecnologia, nada mais são do que gatilhos. Muitas vezes as pessoas já têm os seus pontos de ansiedade não trabalhados, as suas possibilidades de deprimirem outros transtornos. E muitas vezes usam também a tecnologia como um ponto de suplantar esses desconfortos. Se a gente adulto tem essa dificuldade em dividir as coisas, em equilibrar essas coisas, imagina as crianças que não têm essa maturidade ainda. Olha, todo o processo de conexão cognitiva, desenvolvimento cognitivo da criança, tem que partir, primeiro, pelo desenvolvimento mental. Que esse desenvolvimento mental é voltado para a questão da idade da criança. E eu tenho o desenvolvimento intelectual, que é voltado justamente pelo trabalho que se faz a partir desse aprendizado mental. Então, se a criança vai se esquivando de vivenciar algumas atividades simples, lúdicas, de experimentar, de manusear, de sentir, de pisar, a psicomotricidade entra muito positivamente nessa área. A questão da visibilidade do que ela pode ter, da importância da linguagem verbal, tanto a escrita quanto a oral. Porque é justamente isso que faz o diferencial do ser humano. É a questão da linguagem. A linguagem verbal em especial. Que é a linguagem em que ele vai fazer uso da palavra, ou falando, ou escrevendo. E tudo isso precisa de uma estrutura mental e cognitiva muito bem trabalhada. Então, a partir do momento em que a criança não tem essa base, principalmente nesse preparozinho da educação infantil, quando ele vai de um ano de idade até os cinco anos, quando entra no fundamental, um, que é a série de iniciais do fundamental, com um ano de idade, ou, desculpe, no primeiro ano com seis anos de idade, então, se isso não foi bem organizado, de maneira bem espontânea, tá? Para começar a educação formal, propriamente dita, com um ano de idade. Desculpe, no primeiro ano com seis anos de idade. Então, se isso não é feito de maneira bem tranquila e bem orientada pedagogicamente, se não há um planejamento que atenda a idade da criança no primeiro ano com seis anos, no segundo ano com sete anos, no terceiro ano e assim por diante com oito anos, se isso não é bem trabalhado, a criança vai se perdendo no caminho. E eu encontro pais que dizem assim, a criança com 11, 12 anos de idade, meu Deus, eu não sei o que foi onde eu errei, eu não sei o que aconteceu, porque fulano não quer estudar, tem prova e não pega no livro, só quer estar no joguinho, só quer estar no celular. Falta de hábito, o mau desenvolvimento de habilidades humanas. E isso independe de classe social? Claro! Depende se é uma escola pública ou particular? Não, não, é pessoa. É o ser humano, é a pessoa quem precisa ser trabalhada. E a pessoa não tem cor, não tem classe social, não tem situação financeira, a pessoa, o ser humano, é humano. Acabou. É ele seu processo de cognição e emoção. Justamente. A gente vai a um rápido intervalo agora para você parar um pouquinho, beber um copo com água, tomar aquele cafezinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre dependência tecnológica. Até já! Hoje aqui no Assunto do Dia, o tema é dependência tecnológica. E a partir deste momento tem as notícias da internet sobre o assunto. E a Tânia Silva é quem chega para reforçar aqui o nosso bate-papo. Vamos fazer contato com a Tânia? Olá, Tânia Silva! Ótimo dia para você, Waldson. Para vocês que nos acompanham o Destaque de hoje, o da revista Veja. Oito sinais de que seu filho pode estar viciado em internet. Que as crianças dessa nova geração possuem cada vez mais familiaridade com os aparelhos tecnológicos, a gente não pode negar. Dados do Panorama Mobile Time mostrou que 85% das crianças brasileiras entre 0 e 12 anos de idade possuem acesso a celulares ou tablets, 50% dos pais acreditam que seus filhos usam o aparelho por mais tempo do que deveriam. Esse tipo de comportamento pode interferir no rendimento escolar dos pequenos. A psicoterapeuta Luísa Mendonça afirma que alguns sinais podem demonstrar o início de uma possível dependência tecnológica, como mudanças repentinas no comportamento, quando a criança apresenta também o sono durante as aulas e também quando há queda no rendimento escolar. Ficar muito tempo na internet e por esse motivo não sentir vontade de praticar outras atividades, como ler um livro ou brincar com amigos, acende um alerta sobre o início da dependência tecnológica. Agora a gente volta ao estúdio e vamos conhecer outros sinais desse tipo de dependência. Com você, Valdson. Muito obrigado, Tânia Silva. Antes de conhecer esses outros sinais, vamos mostrar aqui um número muito importante porque a conta não fecha. A gente viu no resultado da pesquisa, a pesquisa apresentada pela Tânia Silva, que 85% das crianças têm acesso a dispositivos móveis de 8 a 12 anos de idade, mas apenas 50% das crianças que usam, os pais acreditam que esses filhos usam o aparelho de forma demasiada, de forma exagerada, mas a conta parece que não fecha. Dos 85% que têm acesso, apenas metade dos pais acreditam que aquele uso é abusivo, é um uso exagerado, a conta não fecha não, né, Adriana? 85% tem, mas parece que usam, os 85% usam da metade, usam com uma certa consciência, consciência, tem, equilíbrio. Talvez o que seja catalogado, né? Talvez o que seja catalogado. A amostragem. A amostragem que pode estar falha aí. Porque muitas vezes os pais são os primeiros a fazer um uso demasiadamente grande. E entregar, né? E entregar, porque é um silenciador. Você lembra que muito tempo atrás as televisões eram as babás dos seus filhos? Então a tecnologia é. E a gente está falando, eu queria fazer uma pontuação, que a gente está falando aqui, dessa forma, que a gente está falando da dependência. Porque a tecnologia, ela está a nosso favor. A forma do uso que nós fazemos dessa tecnologia é que tem que ter bom senso. Porque ela está aí, ó. A gente está aqui hoje ampliando essa informação para um quantitativo de pessoas muito maiores do que apenas a rede de televisão mostra graças à tecnologia. Isso por quê? Porque a gente está fazendo um bom uso. O ruim é quando esse prejuízo passa a me trazer doenças e transtornos. Coreia do Sul, Japão, China, Austrália, Itália. Já tem isso. Já tem tratamentos específicos para isso. Coreia do Sul já vê esse processo como um processo de saúde pública. Um problema de saúde pública. Onde foi catalogado que tem pessoas que usam 20 horas. por 20 horas, a ponto de não sair dos seus jogos eletrônicos para as suas necessidades fisiológicas. E tem um detalhe que quando vai dormir, quando a pessoa vai dormir para sono profundo, pelo menos uma hora, uma hora e meia antes, tem que se desligar dessas telinhas. Mas não se desliga um sono reparador. E não se tem sono reparador, você vai ver muita privação de sono. Isso vai mexer diretamente no processo de ansiedade. Nesse processo de ansiedade vai desencadear um quantitativo de possibilidade para outros transtornos e muito remédio, né? Muito remédio, pouco exercício físico. Os nativos dessa plataforma, realmente, se eles tiverem uma boa orientação, eles vão poder fazer um bom uso. Agora, isso vai depender de quem ensina. E quem ensina, muitas vezes, está, muitas vezes, mais conectado na tecnologia, desconectado na vida do que os próprios nativos. E quando a gente fala em quem ensina, muitos pais costumam, né, transferir a responsabilidade para a escola. Eles não fazem a parte deles, a parte que cabe ao pai e à mãe e transferem para a escola. Quer que o professor repare toda essa situação. E, às vezes, Valdisson, o professor não tem como reparar. Por quê? Porque a criança estava em casa a tarde inteira, vamos supor, que ela tem um expediente na escola pela manhã. Aí, à tarde, ela vai ter acesso à televisão, à tablet e ao celular, né? O que eu tenho observado que é um vício muito grande, um problema sério. As babás também têm celular, né? E as próprias babás já estimulam esse uso de celular nas crianças, né? E, com isso, elas chegam à escola no dia seguinte, vão dormir mais tarde. Elas estão muito estressadas mentalmente, né? Porque são muitas informações. Se você parou para observar determinados joguinhos eletrônicos que tem para as crianças de dois, três anos de idade, a luzinha, a cor, o movimento é muito, a criança fica ali vidrada naqueles movimentos de cores. Até porque o objetivo de quem faz os jogos é causar essa dependência. Justamente a dependência. E essas luzes. Veja, que sempre que a gente ganha um joguinho, cai um bocado de moedinha. Sim. Esse barulhinho manda uma mensagem para o cérebro de que a gente está conseguindo. E o ser humano quer a recompensa. Então, a gente quer mais. A gente quer mais recompensa. No início dos jogos, todo mundo ganha. Já notou? Que é exatamente para fixar você naquela busca. Depois é que começam alguns desafios. Mas, no começo, todo mundo ganha. Colorido, moedas. Isso para a escola. Isso para o aprendizado. Isso para a responsabilidade que nós temos como educadores e professores. De fazer com que a criança atenda aos requisitos da educação básica. Que atinja aquele nível de aquisição de habilidade, de hábito e de conhecimento necessário. Para ir passando a cada etapa da educação formal. É o caos. Como é que a criança vai se interessar? A gente não tem luzes piscando, não tem cores piscando o tempo inteiro. E nem tem moedinhas dizendo que parabéns, você está aqui. O que a gente tem é a motivação. É o uso da palavra. É o planejamento. É oferecer o conhecimento, né, Betânia? O que a escola traz é ofertar esse conhecimento para a vida. A partir daí, a partir do momento que ela adquire esse tipo de conhecimento, então ela pode partir para onde for. Ela pode ir para onde quiser. É como as pessoas dizem, às vezes, assim, olha, eu vou colocar meu filho em uma escola grande. Gente, o mundo está aí fora, enorme, para quando ela estiver pronta, preparada. A mesma coisa. O conhecimento está aí, mas ela precisa ter a base desse conhecimento. Os aparelhos eletrônicos estão aí, mas ela precisa primeiro dominar a própria linguagem, a condição humana de sobrevivência que passa pela linguagem. Então, o soninho não deixa a criança despertar. Eu tenho casos bem de perto, eu já presenciei, já comentei, acho que aqui alguma vez, uma criança que ficou durante sete horas, alguém servindo lá no cantinho onde ela estava, com o aparelho eletrônico, ia lá e batia aqui no queixinho e entregava a comida. Eu disse, meu Deus, isso não pode acontecer. Ah, mas está em férias. É, justamente, batia, abria a boca e o olhinho lá. E o olhinho lá. Quer dizer, no tablet. Então, isso é um crime em termos de aprendizado. Um crime no bom sentido, a gente usa muita conotação de não faz isso com um filho, pelo amor de Deus. Principalmente quando ele não entrou nessa idade escolar. Geralmente, o acesso à escola é a partir dos dois anos de idade ou pode acontecer antes? Um ano, eu, por exemplo, recebo um ano andando. Porque eu preciso fazer com que a criança se movimente, trabalhe da estrutura, da noção tempo espacial, que vai aos pouquinhos se conscientizando disso. Antes disso, as crianças, às vezes, já têm acesso a tablets? E esse acesso precoce pode dificultar a fala, o andar, a visão? Prejudica muito essa criança, Bethânia? Muito, muito. Porque, veja, o ambiente à nossa volta deve ser aquele que vai estimular a criança a prestar atenção nesse mundo. Se eu me prendo ali, a criança com 4 ou 5 meses está no bebê conforto, e há quem coloca um apoiozinho na frente, o tablet ali na frente, e a criança ali se movimentando. Muitos pais acham lindo quando a criança passa o dedinho assim, e consegue encontrar os programas e tal. Não devia ficar feliz. Devia ficar feliz se a criança soubesse e tivesse interesse em falar, em dizer o que está pensando, em dizer o que está sentindo, estimulando a linguagem oral a se revelar, a dar opinião sobre as coisas. Porque é só a partir disso que ela vai chegar a ser um adulto com senso crítico, com condição de ir adiante na vida, de dizer o sim ou o não. A criança tem que aprender a ouvir o não e cumprir o não. E na tecnologia, nessa dependência tecnológica, a criança não escuta não. A criança, os pais muitas vezes, ou quem está por perto, diz, toma, toma, toma aí, para ver se se acalma. Sempre cede. E não diz, não, e acabou. Então é muito difícil. E o que é mais difícil é que quando essas crianças não dão a resposta, de acordo com o que os pais querem, não respeitam os limites que muitas vezes eles imputam à criança, infelizmente ainda existem pais que batem em seus filhos. Então ainda existem formas de conter a criança, de colocar um limite na criança totalmente errônea. Porque se eu dou, 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 e depois eu quero que a criança tenha um comportamento adequado, tira um resultado saudável, positivo, num determinado exercício da sala de aula, eu preciso entender que isso não vai acontecer. Então é importante que os pais se deem conta de que a criança vai responder a forma como eles estão conduzindo essa criança. Valdir, só existem pais que precisam ser educados nessa área. Eles precisam talvez até sentar junto com alguém diretamente que oriente e que reencaminhe determinadas atitudes dos pais. Porque a criança não nasce sabendo. Ela vai justamente, o que eu já falei aqui hoje, pela experiência, pela observação e pela repetição é que ela vai adiante. Então eu preciso fazer com que os pais entendam que precisamos pensar primeiro nas crianças. Em educação, por exemplo, eu digo, em reunião de pais, em encontro com pais, eu digo, olha, eu sinto muito, mas eu tenho que pensar primeiro nos filhos de vocês. Depois em vocês. E para pensar nos filhos, eu preciso que vocês também se comportem. Que vocês definam uma linha que possa contribuir para a formação do seu filho, porque você vai cobrar de mim lá na frente, da minha equipe de técnico-pedagógica. E na verdade eu preciso cobrar de você, que a gente faz a nossa parte e vocês precisam fazer a parte de vocês. E os pais já estão também ansiosos, também reclamando do tempo, também com a sua dinâmica de mundo, de vida. E a situação de vida, a situação financeira, às vezes, interfere. Hoje em dia a gente vê o seguinte, quem vai buscar os filhos nas festas? O Uber. Quem cozinha para seus filhos? Quem é o Uber? O iFood. O iFood cozinha para seus filhos. Então, você hoje conhece os amigos dos seus filhos? Estou falando já dos adolescentes. Você conhece os amigos dos seus filhos? Que casas os seus filhos frequentam? Você conhece os pais? Antigamente, já se tinha uma relação. Um bando de crianças no carro? Vários. E é engraçado que você coloca a expressão um bando de crianças, porque você possivelmente pegava os seus filhos, os amigos dos seus filhos, e saía. Isso. Muitos pais ainda combinavam de, ah, a gente faz isso. E aí tinha uma interação maior. Ainda se tem. Mas é pouco. As pessoas estão terceirizando. Tudo está muito terceirizado. A festa está terceirizado. As relações estão terceirizadas. As pessoas não conversam mais com outras. Não se abraça. Não se abraça. Não se abraça. As pessoas não saem para tomar um café com os amigos. É isso que a tecnologia está impedindo. As pessoas estão tão presas que você vai para um restaurante, todo mundo está cansado de ver isso, ver essa cena. Você vai para um restaurante e a família inteira, a família inteira está plugada. E aí vem o sociólogo Zygmunt Bauman, falando da questão da modernidade líquida, e diz que a gente está desconectado. Exatamente. A gente está tão conectado que se desconectou um do outro. E a sociedade sofre. A gente se aproxima dos distantes, e se afasta de quem está perto. Eu presenciei no último jogo do Brasil, no intervalo do último jogo do Brasil. Eu presenciei, no intervalo, foi assim. Eu digo, meu Deus, todas as pessoas que estavam assistindo ao jogo pegaram o celular no intervalo. Ninguém debateu se foi bom, se foi ruim, as estratégias que foram tomadas, porque é isso que se deve fazer com criança. aproveitar e dizer, você gostou? E como é que foi? Como é que poderia ser? Será que valeu a pena? Eu acho que aquele lance foi isso, aquele outro. Então, porque é justamente a partir daí, e eu estou me prendendo muito a criança, porque minha preocupação é daqui a 10, 15, 20 anos. Como é que estarão essas crianças, se hoje já temos jovens, tantos jovens, adolescentes ou pré-adolescentes até, que estão perdidos, gente. Perdidos. E os pais loucos, porque não conseguem. Isso é um pulo para as drogas. Quando se fala em perdidos, é porque estão ansiosos demais? Ansiosos, angustiados, não interessa, a escola não interessa mais, aí a formação não existe, aí escutou que alguém disse que as profissões do futuro não precisam de tanto estudo, aí vão relaxando em relação a isso. Gente, o estudo é tudo. O estudo é tudo. Depois de você formado, veja, olha, educação infantil, ensino infantil, educação infantil. Fundamental 1, o nome já diz que é fundamental em primeira linha. Fundamental 2, é porque tem um nível mais especial de fundamentabilidade. E vem o ensino médio, ele é mediano. A partir daí, você vai para o ensino superior. Ou seja, você tem que entregar essa carga de conhecimento necessário, que pode, eu concordo muitas vezes, que em alguns pontos está de mais em uma área, de menos em outra. mas equilibrando isso aí, dá para fazer um trabalho básico do que é necessário para você enfrentar o mundo lá fora. E tem que cumprir essas etapas. Infelizmente, tem que cumprir, porque é como eu falei, o desenvolvimento mental depende da cronologia. Não posso alfabetizar uma criança com um ano de idade. Não posso. Eu tenho que esperar o tempo para que ela, então, seja alfabetizada. então, é muito complicado você deixar passar, principalmente, os seis primeiros anos da vida de uma criança, sem essa preocupação com o conhecimento, com a criação de atitudes, de hábitos, de habilidades, do bom dia, do boa tarde, me desculpe, vamos conversar. Isso é importante. da dignidade humana, do respeito ao outro. É importantíssimo, gente. Empatia, gratidão, são palavras que... A resiliência, como ponto de referência, são as habilidades socioemocionais que precisam ser trabalhadas. Aí alguém faz, não, uma criança tem que ser criativa. Criar não é inventar, não. Inventar é uma coisa e uma pessoa criativa é outra. É fazer daquilo que você tem à sua disposição, o novo. O novo. Aproveitar o que tem à sua disposição. E o que a gente vê muito, sendo cobrado hoje dos profissionais. Isso que eu ia dizer, a gente vê os médicos criando nos hospitais, porque eles fazem coisas que eu admiro muito, que é pegar do nada com falta de material e criar um curativo e trazer, resgatar a vida e saúde. E não é invenção, é criatividade. É criatividade. A disposição, você tem um bando de recursos. Então, junte um com o outro e você vai conseguir ir adiante. Isso dá desenvolvimento intelectual. Está excelente o nosso bate-papo. Vou pedir licença. Preciso pedir licença para fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para responder também a sua pergunta sobre o tema 9-9209-4819. É o nosso WhatsApp. Você vai mandar aí sua pergunta e daqui a pouquinho a gente responde ao vivo. até já. Já estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de comunicação. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre dependência tecnológica. A gente chamou você desde o começo do programa a participar aqui mandando sua dúvida e a gente vai começar a ler algumas perguntas a partir de agora 9-9209-4819. É o nosso WhatsApp. Você pode participar escrevendo aí a sua pergunta sobre o assunto ou então um depoimento também compartilha com a gente. A Aparecida, ela mora em Paulista, na cidade do Paulista. Ela diz o seguinte, ela tem um filho de dois anos de idade, dois anos e meio para ser mais precisa. Ele aprendeu a acessar o YouTube vendo o pai no celular. O pai acessava o celular no YouTube, ele viu dois anos e meio e aprendeu. Para o pai foi uma felicidade. Meu filho aprendeu a fazer alguma coisa no celular. Aí hoje, quando ele vê meu celular, ele chora para acessar os desenhos. Ela quer saber se isso é prejudicial. Nessa idade, tem algum prejuízo em deixá-lo no celular? É a dúvida da Aparecida que mora na cidade do Paulista. Claro que tem. Todo prejuízo, o processo de maturação da criança. Essa criança não está com maturidade para manusear um celular. Ela precisa, antes, aprender outras habilidades, ser estimulada no seu desenvolvimento cognitivo, no seu desenvolvimento infantil, seguir as fases de desenvolvimento. Então, há prejuízo, sim. Até por aquela luminosidade que o celular traz, que impede um sono mais reparador. Prejuízos, muito. Veja que ela já chora. Com dois anos e pouquinho, ela já chora. Ela já sente um desconforto, ela já sente uma tristeza, ela já sente uma ansiedade, porque ela quer pegar o objeto e ela não pode ter acesso ao celular da mãe. Eu me preocupo com o YouTube, por exemplo, quando a criança fica com o celular ou com o tablet e ela tem o domínio sobre ele, porque ela não tem discernimento. Ela não sabe o que é que está acessando. é uma janela que se abre ao mundo. Eu diria que é um senhor portão. Por quê? Porque ali ela vai passear, ela vai andar, caminhar em mundos que ela não conhece, que ela não tem discernimento para saber se é um mundo positivo ou negativo. é um bando de informações que ela vai ter à medida em que ela vai acessando e mudando de, digamos, de janelas, de vídeos, que é justamente a questão do hipertexto, que a criança escolhe o seu próprio jeito de fazer e pior ainda, é que quando ela vai acessando ali e tendo a possibilidade de mudar toda hora, na vida real, no dia a dia, ela está brincando e brinca com um carrinho, aí daqui a pouco passa para outro, a insatisfação é grande, né? e não vai se satisfazendo em relação a esse brincar, tá? Então é preciso antes que a criança aprenda a brincar com o que é físico, né? Para depois aprender a brincar com o que é virtual. E a criança vive num mundo concreto. A criança é do concreto. É do concreto. Então se colocar abstrato, ela não tem a maturidade ainda para lidar com esse processo abstrato. Não tem discernimento, não. E quando ela chega na escola, é perceptível, né? Que ela teve pouco estímulo? Tem. É muito fácil você determinar isso. Principalmente quando a gente vai observar a necessidade de a criança para aprender a ler e escrever, tá? Ela precisa de movimentos, no caso da escrita, de movimentos de mão, tá? que é a motora fina. No caso de ela se expressar, ela vai precisar das habilidades orais, não é? Da pronúncia corretinha das palavras, da maneira como ela vai se colocar, na construção do pensamento através, no começo, de três, quatro palavrinhas, depois em frases e argumentos. Se ela não consegue fazer isso com certa tranquilidade, tá? No dia a dia. Então, se ela está o tempo inteiro somente vendo e ouvindo através de uma tela, então ela vai desperdiçar as oportunidades de articular a linguagem oral e de favorecer a base para o desenvolvimento da escrita, que é a coisa mais linda do mundo, a paixão dos pais quando a criança começa a escrever as primeiras palavras, não é? É algo inebriante, é algo que ela está lendo, ela olha para lá e começa a descobrir assunto do dia e ali a gente fica feliz da vida, porque conseguiu fazer isso, mas para chegar a fazer isso eu preciso que ela tenha toda uma estrutura mental e cognitiva pronta para receber esse material todo. Esse chorar a gente pode pontuar, né, que é um primeiro sinal, um sinal de alerta, porque pode ser sinal já de uma dependência, temos outros sinais também, antes Bethânia quer fazer um complemento. Uma combinaçãozinha entre pai e mãe, tá? Fazer acordo entre eles, porque se um deixa e o outro não deixa, um vira vilão. É verdade. Tá? Então é importante que haja um tempo, que haja uma tabelinha disposta para essa criança, que mesmo não lendo, não escrevendo nada, mas ela tem aqui o acordo, você só pode fazer isso depois do almoço, só pode fazer isso depois do lanche, 20 minutinhos, e não pode um ceder e o outro ficar como vilão. Tem que haver combinação. já identifica que é o mais flexível. Aí corre para o pai e o pai consegue, aí vem a crise de autoridade dentro de casa. Aí já é outro departamento. Vamos voltar aos sinais da dependência, falamos desse choro também, pode ser um sinal. Preparamos aqui alguns tópicos, vou mostrar aqui cada tópico e vocês vão complementar aqui e vão trazer uma explicação. Sinais de alerta para dependência tecnológica, preocupação excessiva com a internet. É um primeiro e importante sinal da dependência tecnológica, Adriana. A pessoa acaba de verificar a sua rede social, deixa o telefone, não dá às vezes dois minutos, a pessoa volta a verificar a mesma rede social, se chegou mais alguma coisa. Inclusive, o próprio criador do Facebook, ele disse que o objetivo era que as pessoas ficassem conectadas por todo o tempo, ou seja, o dia inteiro. É importante que fique ligado todo o tempo. O restante da vida. da vida. E o trabalho? E o trabalho? E o trabalho? Quer complementar ainda esse tópico ou a gente pode pular para o outro? Podemos pular. Podemos pular. Só realçando um detalhezinho de que quando você nota que a criança, principalmente o pré-adolescente que está mais seguro disso aí, ele fica angustiado, por exemplo, em chegar a um local se ele não tem a internet própria, ele fica angustiado atrás de encontrar um sinal, de encontrar alguma coisa. os adultos também. Você vê isso quando a gente viaja. Quando a gente viaja, a quantidade de pessoas que sentam perto de Miami, Orlando, perto das lojas que tem conexão, fica cheio. E as lojas, sabiamente, já colocam um lojizinho, um sofá, umas coisinhas para as pessoas ficarem ali conectadas. Aí vão viajar e ficam ali o tempo o dia inteiro na internet. Poxa, não tem sentido. o tempo está passando e ela ali perdendo esse tempo tão precioso. Tão precioso. Isso é você viajar e ficar em um hotel e dormir até meio dia. Então fica em casa dormindo que não precisa nem pagar. É mais barato. É mais barato. Vamos a um próximo tópico aqui desses sinais de alerta para dependência tecnológica. A necessidade de aumentar o tempo conectado para ter satisfação é um sinal também muito importante. Tem a ver com o de cima, né? Vai se complementando, né, Betânia? Vai se complementando. Tem a ver com isso aí. E é como se... À medida que eu vou me satisfazendo com as informações que eu vou encontrando através da tecnologia, então, daqui a dois, três anos eu estou mais dependente. Para a criança, dois, três anos, uma semana. A criança aprende assim, uma semana ela já quer mais. Eu digo 20 minutos, aí ela vai... Três episódios, vamos dizer, tem que trabalhar a linguagem que elas usam, né? Esses filminhos todos têm os episódios. O ideal é com episódios, porque hoje você só vai ver um episódio. Terminou a entrega, tá? Hoje, dois episódios. Final de semana podem ser três episódios que eles têm três, quatro minutinhos. Para a criança não ficar mais do que vinte minutos. Fica vinte minutos, e aí... O adulto tem que estar de perto. É verdade. Tem que estar dando as coordenadas. É muito trabalho, né? Então, aí diz assim, dá trabalho, não tem manual de instrução, não, tá? Aí faz, olha, parou, agora vai brincar um pouquinho com outra coisa, daqui a um tempinho você volta e tem mais dois episódios, mais um episódio, tá? E a criança se conscientiza disso. Eu tenho casos, assim, que a criança diz, é o último episódio, né? Eu digo, é, pronto, entrega, tá lá. Tá? Então, vai brincar com outras coisas. Papel, lápis, caneta, borracha, né? Desenho, pintura, se suja, se ajeita, modelagem, ideia, se brinca, se rasga, não tem problema nenhum. Isso faz parte da infância. E a infância é muito saudável, né? Muito saudável. Hoje em dia eu agradeço a infância que eu tive. Oh, sim. Tinha muito, né? Acesso aos tablets, às redes sociais, e por isso a gente passava mais tempo brincando na rua. Ótimo. Aí, como não pode hoje em dia, aí o refúgio é o tablet. É complicado, é complicado. É complicado. Vamos na sequência aqui, o próximo tópico? Temos aqui outra informação, né? Que é um sinal significativo, sim, de dependência tecnológica. Ter o trabalho e as relações familiares sociais, né? Em risco pelo uso excessivo da tecnologia. Isso aqui está cada vez mais comum. As pessoas, as famílias não mais dialogam, Waldson. Está faltando diálogo entre as pessoas. Tudo está tão rápido, tão... O quantitativo de informação é tão grande que as pessoas começam a desenvolver ansiedade porque querem dar conta de toda a tecnologia. Cada vez chega um aparelho mais novo, um aplicativo diferente e as pessoas querem dominar isso e esquecem até de dizer bom dia, dizer oi, tudo bom? Ficam presas nos seus quartos. Então, isso vai prejudicar, sim, as relações familiares, as relações sociais. Você não mais quer encontrar um amigo. Você vê que antigamente as casas eram cheias de meninos brincando para descer no prédio, para brincar nas ruas. Hoje, eles não precisam sair dos seus quartos porque eles já conectam os seus jogos aos jogos dos outros amigos. Então, eles não querem nem sair porque eles querem ficar jogando em casa, em rede. E isso, como é que fica essa relação do olhar no olho? Olha, o Ângelo Gaiarça, ele dizia uma coisa muito interessante, psiquiatra Ângelo Gaiarça, que eu adoro essa fala dele. Ele dizia que as pessoas, os adolescentes, as crianças, nós adultos, devíamos pelo menos usar, usar os nossos cinco sentidos. Só isso que ele disse. Usem mais os cinco sentidos, olhem mais, abracem mais, escutem mais, não é? É tão pouca coisa. A gente faz tão pouco uso disso, não é? Bora perceber o outro, o outro precisa que a gente olhe, a gente precisa ser olhado. Então, não adianta se esconder atrás de uma tecnologia porque isso vai trazer, não são poucos, são muitos prejuízos. Então tem que trazer o diálogo de volta. Uma das coisas que me chamou a atenção há uns 15 dias, mais ou menos, foi em uma casa no final de semana, a filha no quarto, a mãe na sala, batendo papo, nós estávamos por lá, e chegou uma mensagem da filha que estava dentro do quarto. Trar biscoito para mim. Aí ela disse, eu vou lá falar com o filho, você está onde? Eu me faço de boba, né? Ela disse, está onde? Não, ela está no quarto. Eu digo, porque ela não veio aqui falar com você? Não, eu vou lá, eu vou lá. Quer dizer, eu não iria, eu responderia, venha cá, senão não tem. É o certo. Mas é o certo. É certo? Então, porque possivelmente ela já não quer interagir com os adultos que estão na casa, ela quer ficar no quarto dela, no mundo dela. Isso é muito, isso é muito comum. Conversar pelo WhatsApp dentro de casa, que tal? E essa falta de conversa, essa falta de diálogo, na escola também, essas crianças, quando elas não têm, elas vão se retrair, vão buscar o isolamento, porque se for para conversar, aquilo ali vai ser um martírio. Já entra em bullying, já entra nisso, já entra em depressão, é muito envolvimento. Se não for bem cuidado, bem orientado. São muitas ramificações. É muito sério. Vamos seguir para o próximo tópico? Tem sequência aqui, essa tela, a gente vai seguir para aprender mais. Olha só, apresentar irritabilidade é um sinal muito significativo da falta da tecnologia. Com certeza. quando tem a falta e quando você está nesse estágio de dependência, você vai ficar mais irritado. O nome disso é abstinência. Tire álcool de uma pessoa que é alcoolista. É um vício. Tire a droga de uma pessoa que é usuária, que ela vai, um dos primeiros sintomas, é irritabilidade. Então, tire o aparelho tecnológico de uma pessoa que está 100% conectada. Ela vai se impir. A primeira coisa que ela vai apresentar é essa raiva, essa irritabilidade, vai contra os pais, vai contra os amigos. Aí, para controlar isso aí, o ideal seria, se apresentou esses, vamos dizer, três desses sintomas. Então, vamos tirar. Os três dias de abstinência são caos. Mas tem que tirar. Então, tem que pegar, por exemplo, na sexta-feira, sábado e domingo, para poder os pais terem condições de acompanhar, de fazer um programa todo especial, de criar situações, de ir para conhecer o mundo lá fora. Os pais também têm uma certa responsabilidade, porque se ficam em casa a criança brincando, olha, vou dizer alguma coisa, não se chateiem comigo, senhores, não se chateiem comigo. Mas, por exemplo, eu acho lindo quando eu vejo pela manhã, quando eu vou para o colégio, 15 para as 7 da manhã, 7 da manhã, eu vejo as pessoas passeando com os pets. Ai, eu adoro. No dia a dia, eu acho lindo isso, mas por que não também passear com as crianças? Não sei se assim. Não é porque também não tirar uma horinha para poder dar uma volta no quarteirão com a criança, para ela sentir o que existe no quarteirão. Faria um trabalho bem legal com elas. Enquanto isso, elas ficam lá esperando a hora ou talvez ir para o colégio ou então se é muito pequenininha, está lá quietinha esperando a hora de brincar ou então a babá chegou e é meio confuso. Por que não fazer um trabalho desse tipo também? E isso que a Betania fala da questão da abstinência que tem que tirar, eu fico pensando como deve ser difícil para os adultos que permitiram que as crianças chegassem até um ponto de abstinência, eu não sei se eles vão ter a condição, a habilidade de fazer esse processo inverso. Tem que pedir ajuda profissional. Aí é onde entra, tem que pedir ajuda profissional. Quem é esse profissional? É um psicopedagogo, é uma psicóloga? É um psicólogo. Psicólogo, psiquiatra. Psiquiatra entra muito. Psiquiatra entra muito. Então a psicoterapia, a psiquiatria e todos os adultos envolvidos, o professor... Mas é para os pais primeiro, tá? Primeiro tem que fazer esse trabalho com os pais. É um trabalho de psicoeducação. Não adianta fazer com a criança se os pais continuam fazendo, agindo do mesmo jeito. É um trabalho de psicoeducação. tem que reeducar os pais nessa área de dependência tecnológica, na minha análise como pedagoga, como diretor de escola, que convive com criança o tempo inteiro, não é? Eu digo sempre lá no Casa Forte, pelo amor de Deus, gente, vocês precisam ser reeducados. Eu vou fazer uma convocação geral. Eu já disse que ia fazer uma palestra para os avós. Eu sou avó também, né? A palestra terá como título Avós Podem Tudo e daí? Para chamá-los para eu tentar desconstruir isso. Olha só. Boa de marketing também, né, Bethânia? Para desconstruir. Quando chegar, posso tudo, posso tudo, posso tudo. Não pode. porque vocês não são os pais. Os pais é quem tem que trabalhar. Os filhos, não é? Você tem que cair fora é um tema bem interessante. É interessante. Até porque eu posso tudo traz consequências gravíssimas, né? Vai ser muito bom. o que os pais fazem muitas vezes, não é? E eu não posso educar a criança nessa área de dependência tecnológica se eu não eduquei os pais. Eu não posso conscientizar a criança se eu não conscientizei os pais e os avós de quebra, né? Porque o pai e a mãe não vejam. A família, né? A família, de uma forma geral. Mas aí, por etapas, a gente consegue melhor, sabe? Em vez do grande grupo que fica aquela polêmica, a gente vai chamando de... Aí as doses são mais... Está tudo muito comprometido. E funcionam. E as crianças vão agradecer no futuro. Mas não tem dúvida. Quem vai agradecer é a sociedade. A sociedade, é. Porque está um caso, né? Vamos ao próximo tópico aqui. A gente fala sobre apresentar irritabilidade. A gente já destrinchou sobre isso. Agora a gente fala sobre o seguinte. Quando o uso da internet ele é restringido. Demostra a pessoa, né? Criança ou adolescente ou adulto. Demostra também estabilidade afetiva. Isso se tiver nessa condição. De dependência. De dependência. Mas se aos poucos a criança for sendo conduzida para um limite no uso da tecnologia, essa estabilidade afetiva não vai existir. Por quê? Porque criança... Criança não. Seres humanos gostam de não. Limite. Ajuda na estruturação da personalidade da pessoa. Então se desde cedo ela for conduzida de uma forma equilibrada, onde esse limite exista, não vai ter estabilidade afetiva. Agora, você tirar uma pessoa com dependência o aparelho dela, ela vai ter todas as instabilidades emocionais possíveis e imaginárias. A educação exige frustração. Tá? É você errar para poder reconstruir. Isso. Para poder refazer. É você apagar com a borrachinha para fazer mais bem feito. E a gente apaga algumas coisas da nossa vida para poder também fazer mais bem feito. E viver é isso, né? Quem é que vive só com... Não, viver é limite. Não, não pode. Não pode, não pode. O que a gente pode fazer agora é responder a pergunta do Jair, que ele já está cobrando. Ele sempre liga para a gente aqui e participa do nosso programa. Jair Galvão, que mora lá no Jordão Alto, ele pergunta o seguinte. Quais as estratégias para reduzir o tempo de uso dos aparelhos tecnológicos? Tem alguma estratégia para o papai e a mamãe ou até para o adulto que quer também diminuir um pouco mais esse acesso? Como é que a gente pode responder ao Jair Galvão, que sempre participa? Formar com a criança, construir com a criança, principalmente a partir de dois anos e meio para três, um horáriozinho em casa. Organizar uns combinados em casa, tá? Então, os combinados fazem parte da vida da gente, porque a gente não pode fazer o que quer, a hora que quer e quando quer. Então, fazer os combinados, você tem condições, você vai usar, não vai tirar de vez, não. Porque também é importante que a criança tenha um acesso com a tecnologia, né? Mas, colocar, como eu já tinha falado antes, você pode usar o celular quando você chegar do colégio, então, você vai tomar o seu banho, você vai almoçar, aí vai relaxar um pouquinho, porque a criança tem que relaxar sem celular, e depois você pega, então, um tempinho. E a criança vai ficar, então, se habituando a só usar naquele tempo. Vai brincar com outras coisas, não é? Vai sentir a necessidade de experimentar novas brincadeiras, depois pode voltar. Então, que faça isso uma vez, se está no colégio pela manhã, uma vez no início da tarde, uma vezinha, no meio da tarde, e pelo menos uma hora e meia antes de dormir. Eu gosto muito da pergunta do Jair, porque quando chega alguém para mim, adultos, com essa pergunta, já pensando, olha, eu quero uma estratégia, ele usou a palavra estratégia, eu gosto muito disso, é sinal de que começou o processo de consciência. é a base para o processo de transformação. Primeiro, eu preciso aceitar que eu estou muito vinculado para poder me desvincular. Enquanto eu não aceito, nada acontece. Então, quando esse adulto já chega dizendo o que é que eu faço, qual estratégia eu uso, ele já está com o processo de consciência caminhando muito bem. Então, eu dou parabéns a Jair por essa pergunta. E as estratégias? Chega muita gente de concurso. Adriana, eu preciso concluir um determinado estudo, eu quero fazer um concurso, estou estudando o que é que eu faço. Então, eu sempre oriento a usar o telefone muito no modo avião, porque você precisando de alguém entrar em contato com você, vai poder através de uma ligação. Caso você vá para uma sala de estudo, faz um esforço para deixar esse telefone em casa. Caso não possa deixar esse telefone em casa, tenta deixar esse telefone no carro. O mais rápido, o que vai te dar mais trabalho de ter acesso ao teu aparelho móvel. Então, é importante que você vá desconectando. Se for necessário, você tirar alguns aplicativos, tira. pensa, se visualiza você na conquista daquele concurso, porque vai ter um retorno muito maior, vai trazer um benefício muito maior do que o tempo que você vai perder na tecnologia. Como é que você se vê, uma pergunta que eu faço, como é que você se vê daqui a dois anos, como é que você se vê daqui a cinco anos, daqui a dez anos? Então, quando a gente começa a ter essa perspectiva de vida, a gente vai começar a perceber o quanto de tecnologia dependente eu quero na minha vida. Então, esse processo de conscientização é a base para esse processo, para essa transformação. Aí, no caso de crianças, principalmente até seis anos de idade, sete anos de idade, como elas não têm essa capacidade de desaplicar. Pelo contrário, elas já estão muito cedo já no processo. Então, são os pais quem devem fazer esse trabalho de conscientização, primeiro por si, depois para as crianças. Então, é mais difícil porque é dupla a responsabilidade dos pais. Primeiro, se policiar e se reeducar para isso para poder ter condições de educar e reeducar os filhos. Aí, quando esse pai já chega com essa pergunta de estratégia, de consciência, dá outra alegria porque a gente já sabe que ele vai trazer isso também para a sua família. Vai tentar pelo menos. Vou deixar uma pergunta para a gente responder no próximo bloco aqui do programa. Esses combinados que você falou que é importante que eles aconteçam. Eles podem entrar em ação já agora nas férias ou depois das férias? Daqui a pouquinho a gente responde. Calma, vamos segurar, criar essa expectativa para quem está em casa. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para responder a essa pergunta e também a muitas outras que estão chegando através do nosso WhatsApp. Até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia e agora a gente vai conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Você que está em casa está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Fique atento às vagas que vamos conferir a partir de agora. Boa sorte! Vamos logo ao que interessa. Vamos conferir aqui várias oportunidades de trabalho. A princípio, uma vaga para vigilante, uma oportunidade para você preencher essa vaga. Você precisa ter ensino médio completo, experiência de seis meses, R$ 1.616,00 é o salário, uma vaga para vigilante. Tem mais oportunidade de trabalho? Vamos conferir juntos? Na sequência, 10 vagas para eletricista. 10 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência, seis meses de experiência e o salário é a combinar. São 10 vagas para eletricista. Você que está em casa e se interessou por uma dessas oportunidades, as vagas para hoje são da Agência Estadual de Trabalho. O telefone para contato da agência que fica no bairro da Boa Vista, área central do Recife, é o 3183-7065. 3183-7065. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. Agora a gente volta a falar sobre dependência tecnológica. Tem muita gente aqui participando do nosso WhatsApp. A gente agradece a você que sempre acessa aqui, deixa perguntas, deixa também depoimentos e vamos seguir aqui a ordem das perguntas. Muita gente elogiando também aqui as convidadas e a gente agradece esse carinho e repassa aqui o elogio e o reconhecimento do importante trabalho que essas duas profissionais elas prestam à nossa sociedade. A gente agradece sempre e é uma felicidade imensa recebê-las aqui no nosso programa. Aí vamos às perguntas agora. O Matheus Barros que mora em Peixinhos, Olinda. Ele queria saber o seguinte, qual o primeiro passo para sair da dependência tecnológica? Acredito que ele se identificou com alguns dos sinais que a gente falou e ele meio que concluiu que ele está a um passo da dependência tecnológica. Tendo a dependência, qual o primeiro passo para sair dela? Tomar consciência, aceitar que está nela. Primeiro passo para qualquer processo de mudança é o reconhecimento dos prejuízos, é o reconhecimento das atitudes em relação às limitações que a dependência está ocasionando e isso vai levar ao processo de consciência. Chegando nesse processo de consciência que vem com o processo da aceitação é que ele vai conseguir buscar ajuda para ele construir essas estratégias de mudança e de transformação. E não pode deixar para amanhã. Se chegou a esse ponto de conscientização, amanhã eu vou fazer isso. Aí chegou amanhã, aí amanhã eu vou fazer isso. É agora. Tem que ser de imediato, tem aquela crise dos três dias que eu sempre digo, de abstinência e que isso vai fazer com que a pessoa vá direcionando. Tem que fazer um planejamentozinho para esses três dias. Eu não vou ficar com o celular. Tem que haver essa experimentação. Três dias sem usar. Só que eu preciso me planejar para fazer isso, aquilo, para poder fugir da tentação de pegar e vai tudo de água abaixo. Ocupar o tempo, né? De preferência pegando um final de semana porque não tem compromisso com o trabalho, não tem compromisso com a escola. No caso, se for estudante, não é? Então aproveitar. Eu acho que é sexta-feira começando, né? Aí sábado e domingo pesado, não é? Então na segunda-feira a crise já está bem mais controlada. A minha maneira de ver é essa e tem dado certo para algumas pessoas fazer esse trabalho de choque. Quero tirar, quero. Amanhã faz, para a semana, não, é agora. Tirou agora. Tudo é agora, né? Agora. Já tem as coisas do amanhã, não é? Então combinado, a gente já começa a responder. daquela questão do combinado. Nas férias, tem que já acontecer ou pode ser a partir de agosto quando a gente volta à rotina escolar? Não, nas férias. Tudo é agora. Tudo é agora. Inclusive minimiza a ansiedade. Tudo que eu deixo para amanhã, eu procrastino. Esse processo de procrastinação vai deixando uma angústia muito grande no ser humano. e o vazio do presente, né? Exatamente. E, por exemplo, voltam as aulas em primeiro de agosto, né? Então, todas as turmas, com todos os professores, são orientados, pelo menos lá conosco, a fazer novos combinados. Porque um mês em casa, né? Muitos mais à vontade, sem mais regras. Muitos não deixam, está em férias. Sim, mas férias não é fazer o que quer, né? É tentar fazer as coisas legais, né? Que valham a pena como aprendizado informal. Porque a família é responsável pelo ensino informal. A escola é responsável pelo ensino informal. Não é? Então, quando eles retornarem, vamos fazer novos combinados, porque muitos já se esqueceram, inclusive, dos combinados do primeiro semestre. Não é? Ótimas explicações. Vamos a mais perguntas. Tem muita gente interagindo. Jurandir Ferreira, que mora em Jaboatão, parabeniza o programa e também as convidadas. Ele fala que tem dois filhos. Um rapaz com 17 anos e uma moça com 14. E ele vê que, como o pai, né? E a esposa também dele, como mãe, se eles dois deixarem, permitirem, eles passam o dia todinho usando as redes sociais, usando os equipamentos eletrônicos. Então, que bom que existe aí um combinado entre os pais para que tenha limites esse acesso. Aí faz esse combinado com os filhos agora. Vamos colocar para início. já são 17 anos e 14 anos. Melhor seria se combinassem os quatro, não é? E nos dois primeiros dias, assim. No terceiro dia já vai ser isso. No quarto dia já vai ser aquilo. Nos primeiros dias. Então, vamos tentar colocar na hora de sentar juntos para almoçar se houver necessidade ou se houver tempo para isso. Se não, tentar cada um se conscientizar de que tal horário é tal horário. Eu não vou pegar no aparelho. e uma coisa que é interessante é que é muito importante que os pais se façam presentes porque a gente fala muito da questão da quantidade. Os pais não precisam estar todos os momentos com os seus filhos mas eles precisam trazer qualidade e a qualidade está no diálogo. A qualidade está nesses acordos estarem todos precisam falar a mesma linguagem familiar. Mesmo na ausência são cumpridas os acordos. Não precisa destacar alguém dizendo não. Se isso está introjetado quando está introjetado no meu processo de consciência eu reverbero. Então, vamos fazer passeios juntos. Se eu não estou com condições de passear bora brincar com os filhos. Podem ser adolescentes a gente faz um joguinho imagem e ação faz uma brincadeira de mímica mas faz isso chama os amigos para casa faz um cachorro quento um brigadeiro fica perto desses filhos pode ser no final de semana mas a gente precisa ter tempo para os nossos filhos porque se a gente não tiver tempo a vida o mundo está chamando e é muito convidativo. E não é a quantidade de atenção que vai dar qualidade a uma relação é a qualidade dessa atenção. É, exato. A qualidade é tudo. Então, se você por exemplo diz ah, mas eu não tenho tempo tem porque o tempo de meia hora que você estiver sentado no chão conversando com seu filho ou então batendo papo ou então servindo um lanchezinho ou vamos fazer juntos um lanchezinho vamos nos programar para isso qualquer meia hora já é positivo então não é o tempo inteiro é a qualidade desse tempo das relações. Concordo com vocês. Vamos à próxima pergunta a dúvida da telespectadora ela não se identificou mas diz que o filho dela tem um ano e nove meses e ela não dá aparelho eletrônico e de maneira alguma ela faz isso mas às vezes quando ela dá um vacilo ela usa aqui esse menino pega o celular e quando ela vai pegar de volta ele fica um pouquinho irritado qual a idade exata para começar a deixar um pouquinho ele usar esse tablet ou esse smartphone hoje ele tem um ano e nove meses tem uma idade assim que eu posso permitir um pouco do uso ele assiste muito TV ela fala que ele assiste muito televisão quando assiste ele fica bastante concentrado e é mais ou menos essa pergunta ela disse que tem preocupação também ele dá brinquedos educativos e desenho educativo se eu posso sonhar então dez anos de idade nove para dez anos de idade pronto só a partir daí se eu pudesse sonhar seria maravilhoso mas a televisão faz o mesmo efeito no celular não é a questão do celular é a questão do aparelho eletrônico do equipamento é o sair dali fazer coisas onde o corpo vai buscar isso é brincar é movimentar eu preciso de esportes eu preciso estar junto de pessoas eu preciso estar dialogando eu preciso estar brincando é sair um pouco daquele universo sabe de ficar ali como uma educação emmanada onde eu estou deixando que o meu cérebro introduza tudo que está aparecendo nos vídeos nas televisões e eu vou me guiando por aquele processo é sair desse movimento e ir buscar natureza exercício físico brincadeira lazer vai na parte da jaqueira vai na praia pois é jardim botânico jardim botânico vai ver os animais vai lá no alto da sé mostra como é que funciona caminha respira nem que seja no quarteirão vai respirar entendeu então mamãe é uma mulher que está falando aí então mamãe pelo amor de Deus a concentração dele diante da televisão já é um toque com um ano e oito meses um ano e nove meses já é um toque de que está se viciando tira a criança de frente da televisão vai brincar um pouquinho pode deixar cinco, dez minutos episódios filminhos pequenininhos filminhos pequenos de cinco, sete minutos da linha pintadinha pequena um pouquinho o tempo tá agora não pode ficar assistindo a vários episódios uma hora diante da TV não vê um pouquinho sai vai fazer alguma coisa diferente primeira providência é essa não é o celular é o equipamento é a tela tá que prende é a tecnologia o nome é dependência tecnológica vamos a mais perguntas sem mais pessoas participando Shirlene ela diz que concorda plenamente o que as convidadas falaram hoje aqui no programa ela diz que tem um filho de dez anos e outro de quatro anos em casa ela tem horário pra tudo os filhos já sabem desses horários ela diz que abre pouco né abre pouco mão nas férias mas não deixa à vontade né 100% à vontade ela tá sempre ali acompanhando e coloca também várias atividades né diferentes que eles ficam bem atraídos os pais ela fala que os pais tem plena responsabilidade sim nesse aspecto parabeniza aqui o assunto escolhido e as convidadas também é a participação aqui da Shirlene e eu parabenizo Shirlene nós a parabenizamos né porque o caminho é justamente esse parabéns mesmo vamos à próxima pergunta Adriano Trigo do que mora aqui no Recife ele gostaria da opinião das convidadas em relação o seguinte porque após o avanço da tecnologia ele fala internet e celulares as crianças se tornaram mais ansiosas e agressivas ao contrário do que acontecia antigamente quando a gente brincava na rua brincava de amarelinha de esconde-esconde é a pergunta do Adriano Trigo que mora aqui no Recife a ansiedade tá aumentando muito se eu não tenho mais tempo para o outro eu não tenho mais tempo para mim se eu tô linkado numa tecnologia se eu tô vivendo um mundo ilusório se eu acredito que a vida é aquilo que eu tô vendo e eu vou me frustrar porque eu não tenho isso porque eu nunca vou ter aquele mundo da internet porque ele é real inclusive ele é ilusório então no momento em que as pessoas as crianças já pequenininhas vão vivendo essa fantasia de uma forma demasiada é natural que elas venham a desenvolver determinados transtornos por isso que elas estão assim hoje em dia daí a nossa preocupação em os pais ficarem de olho principalmente na criança até 6, 7, 8 anos de idade porque os pais também estão assim começam a stalkear várias pessoas começam a olhar a vida do outro na tecnologia e ficar querendo imitar a vida do outro nem só imitar eles ficam tristes porque às vezes é mais difícil então como existe o processo das distorções da cognição no processo cognitivo o ser humano pensa e aí esse pensar traz um sentir e esse sentir traz um comportamento então se o pensamento for disfuncional o comportamento vai ser disfuncional se o pensamento for funcional o comportamento vai ser funcional então tudo está no pensar nem tudo que eu penso é real só que o que eu penso é o sinto e isso traz reações fisiológicas esse quantitativo de reações fisiológicas pode me levar a um transtorno então eu preciso ficar muito atento porque a gente pode adoecer aliás já estamos a gente está na sociedade adoecida e a maioria do que nós vemos em redes sociais por exemplo a gente não tem segurança de que aquilo seja realmente realidade a maioria é mais para se apresentar ao mundo a ilusão a ilusão é mais a ilusão eu sou mais a minha vida eu gosto muito da minha vida também adoro deixa eu pedir licença aqui aos convidados porque no começo do programa a gente fez uma pergunta que foi a nossa enquete hoje a pergunta foi muito simples você controla o tempo que seu filho fica no celular ou no tablet das pessoas que ligaram e participaram 39% disseram que sim que tem esse controle 61% disseram que não ou que ainda não porque a gente trouxe vários motivos para você se preocupar e passar também a fazer esse controle no dia a dia para não colher frutos ruins no futuro estamos agora na reta final do programa para agradecer mais uma vez pela aula que a gente teve hoje aqui no nosso programa foi um prazer receber as aqui no assunto do dia Adriana Barros psicóloga clínica muito obrigado por sua participação aquele último recado consideração sinais fica à vontade eu que agradeço quero dar parabéns ao programa porque se você observar se for estatística já deu diferente do começo os números já aumentaram então sinal de que as pessoas realmente acompanharam o programa estão se preocupando e é isso a dica fica para isso olha bora olhar gente a gente tudo começa por nós por um ponto que está dentro da gente que é o processo de autoconhecimento eu posso ter vida de qualidade mas para isso eu preciso ter esse olhar crítico de onde eu estou o que é que eu quero para minha vida quais são os passos para que eu possa conseguir essa qualidade bora olhar para a família bora olhar para a gente vamos olhar para as crianças que a gente tem essa responsabilidade podemos ter mais qualidade de vida sim mas para isso eu preciso ter comprometimento e a palavra que eu gosto de mais bom senso podemos fazer uso da tecnologia mas desde que tenhamos bom senso ela vai estar a nosso serviço e não nos a serviço dela muito obrigado Adriana volto mais vezes aqui ao nosso programa Betânia Ferreira psicopedagoga muito obrigado também considerações sinais fique à vontade eu agradeço muito a oportunidade de conversar sobre temas que tem uma interferência muito direta com a educação e é por isso que eu peço que haja uma preocupação muito grande dos pais em relação a criança nessa fase de aprendizado principalmente nos sete primeiros anos de vida seis para sete primeiros anos de vida para que eles possam entrar no fundamental no ensino fundamental um já prontinhas já com hábitos e atitudes e habilidades próprias que ajudem que contribuam para que ela possa então se dar bem dentro da vida e um dos elementos que chama mais a atenção para mim é dizer assim pense no seu filho com 14, 15, 16, 17 anos de idade tendo que cumprir uma carga horária de estudos tendo que cumprir uma meta profissional daí então se essa criança foi bem trabalhada no início se a sua criança conseguiu uma base bem legal para que possa enfrentar o que vem pela frente então você não vai dizer onde foi que eu errei pelo contrário você vai dizer graças a Deus que eu disse muitos não que eu tentei orientar de forma tal que agora eles são pessoas tranquilas equilibradas e prontas para enfrentar a vida profissional e até construir suas próprias famílias mais uma vez muito obrigado aqui as nossas convidadas voltem mais vezes aqui ao nosso programa a você que está em casa também muito obrigado pelo seu carinho por sua audiência não se esqueça que amanhã tem assunto do dia às nove e meia da manhã aqui na tela da Rede Brasil de comunicação um excelente dia um forte abraço e até amanhã se Deus quiser até lá tchau 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 tchau